Logo depois, Jesus apareceu e João Batista disse, eu não sou digno de te batizar, nem tampouco de desatar as sandálias, as correias das tuas sandálias. E Jesus disse, pode me batizar, deixa por um pouco, me batiza, para que se cumpra toda a justiça, significando dizer, para que se cumpra o profeta Malaquias. Deus, você está aqui chamando a convergência generacional para um ponto de convergência batismal. Então, para que se cumpra toda a justiça, me batiza, não só na minha identificação com os pecadores, mas na minha identificação generacional, me batiza. Me batiza, João. E João batizou e passou a dizer, podem todos segui-lo. Já não sou mais eu, é ele. Ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Porque esse dia é terrível. Me diga aí, você que está me assistindo, que é um menino gay, uma menina gay, como esse dia é terrível na sua casa, quando seu pai e sua mãe ficaram sabendo, expulsaram você de casa. Aí você foi para a prostituição. Você, menina, você foi, você trans, foi mais ainda para a prostituição, porque os trans fazem uma prostituição, entre aqueles que não são héteros, fazem uma prostituição pelos machos que na calada da noite gostam de trans e durante o dia dizem que eles devem ser eliminados. São fariseus, mesmo quando são ateus, são fariseus mentirosos, hipócritos. Veja como era terrível viver daquele jeito. Você que está aí chorando, se quebrando, se arrebentando, todo, toda. Quantos meninos, meninas, tentaram se matar? Quantos? Buscaram em overdoses, exageradas mesmo, over mesmo, mas não morreram porque alguém os salvou antes que o coração parasse? Como esse dia foi terrível. Ou você que tem uma história trágica, como pai, como mãe, do seu filho, que se matou, que se matou, porque, sendo gay, tinha pavor de que você não soubesse lidar com essa história. Como esse dia foi terrível. Foi um dia horroroso. e o que se diz aqui é que é um grande e terrível dia do Senhor, porque todos esses choques de realidade são juízos de oportunidade. guarde bem isso no coração, todos esses grandes choques de realidade são juízos de oportunidade. Oportunidade de que nos convertamos aos nossos filhos, aos nossos filhos, aos nossos filhos, aos nossos filhos. mas enquanto a pessoa não entende isso, é só juízo. O indivíduo fica querendo saber onde ele pecou, o que ele fez errado, um monte de coisas. Eu não vou repetir as mesmas perguntas que eu estou respondendo há décadas aqui, porque para mim esse é um assunto antigo. Graças a Deus, quantos milhões, quantos milhares já foram salvos porque esse assunto vem sendo tratado sem medo do juízo. Ao contrário, a minha certeza é aquela que diz que o juízo é justamente não tratar isso. Esse é o juízo de Deus sobre as famílias. É o juízo de Deus sobre os países nos quais pais não se convertem aos filhos e filhos não se convertem aos pais, gerações não se convertem a outras gerações. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui para algumas pessoas que têm um ouvido moco é algo absolutamente incompreensível. Eles estão com ódio, como sempre ficam toda vez que eu falo isso. Mas eu não estou preocupado. Eu vim aqui em nome do Senhor. É para isto que eu venho dizendo essas coisas há décadas. E, particularmente, desde 1995 para cá, eu fui acelerando a minha afirmação e a tornando cada vez mais importante. 1995 foi quando meu filho Ciro me disse que era gay e eu me converti ao meu filho e o meu filho se converteu a mim antes que viesse um grande e terrível dia do Senhor. Já imaginou se eu não tivesse me convertido a ele? Ele seria um párea familiar? Sabe, Deus, onde ele estaria? Ou se ele estaria vivo, ou se ele não teria morrido de tristeza, meu Deus? Se eu ainda o teria comigo, ele é tão maravilhoso, ele é tão maravilhoso. E se ele também não tivesse se convertido a mim, porque ele sempre viu que eu o amava e o meu coração se converteu a ele por extrema rapidez. eu não tive relutâncias quanto a ir e abraçá-lo e tê-lo e dizer olha, você é meu filho como sempre foi de botar a cara para fora. Vieram logo aqueles perversos, perversos, eu me lembro de um cuja especialidade era converter gays, cura gay. E aí eu ia chegando na fábrica de esperança em 1995 estava esse cara lá na porta, ele mesmo se dizia um ex-gay. Aí estava ele na porta da fábrica esperando eu chegar e aí eu cheguei e ele falou reverendo eu fiquei sabendo que o seu filho Ciro é gay, porque o Ciro sempre foi um cara verdadeiro, transparente, sempre teve assim a coragem de uma rocha, nunca teve flacidez do caráter dele, sempre foi quem ele era com verdade. E aí ele viu em algum lugar algum amigo meio cristão, todo mundo fala tudo para todo mundo e ele era meu filho no Brasil naquele tempo é como se ele fosse filho do Papa Francisco. Aí lá estava o cara me esperando dizendo reverendo eu soube que o seu filho Ciro é gay, eu vim me oferecer para operar uma cura gay nele. Falei, deixa eu te falar uma coisa, cara, sai da minha presença em nome de Jesus porque eu sei quem você é. Cura gay não existe e você é um gay disfarçado e a tua mentira logo será manifesta. Não demorou três anos e aí descobriram que o cara enquanto ganhava dinheiro nas igrejas fazendo cura gay em quartozinhos escuros em fins de semana na igreja ele estava cheio de amor. A semelhança dele uma quantidade enorme de outros todos eles não se criaram comigo. Foi chegar e a navalha da verdade os decepar. E você veja que esse assunto que já foi muito maior entre nós diminui gradativamente porque a verdade vai crescendo e essa mentira vai deixando de ser pauta. Mas se eu não tivesse me convertido ao meu filho e o meu filho não tivesse convertido a mim imagina, olha pra mim eu não seria essa pessoa aqui eu seria um infeliz um desgraçado um miserável um ser triste quem sabe meu coração tivesse se tornado um coração assim de pedra duro duro se eu não tivesse embora o meu coração já desde a minha conversão sempre tivesse tratado os gays de maneira totalmente generosa e inclusiva na Víndia onde eu dirigi 25 anos sempre houve gays trabalhando lá desde Manaus nas igrejas que eu pastorei sempre houve lugar franco pra eles os gays estarem presentes com 19 anos eu fui digno da confiança de uma senhora de 40 membro da igreja uma mulher bonita que todo mundo dizia que era super bem casada e me procurou eu tinha um ano e pouco de convertido pra me dizer olha a única pessoa que eu posso confiar o fato de quem eu sou é você eu sou casada com fulano tenho esses filhos aqui mas eu sou homoafetivo a minha vida inteira desde criança eu só me apaixono por mulheres eu tô apaixonado agora e ninguém eu não tenho ninguém a quem eu possa dizer isso com 19 anos ela tinha 40 e tantos eu sempre fui considerado digno dessa confiança por causa do amor e da compaixão e da inclusividade mas eu podia ter endurecido o coração quando se trata dos outros é fácil mas quando é o filho da gente é tão fácil endurecer muita gente fica com a obrigação de se tornar dura pra não estimular os outros filhos a seguirem o mesmo caminho ou pra não perder o emprego pra pessoas pensarem que você é um libertino quando de fato você é só um ser compassivo a gente julga quem é libertino e quem não é libertino é pela prática pessoal do indivíduo não pela generosidade dele pra com o próximo na minha vida não há libertinagem eu sou marido de uma só mulher e fui marido de uma só mulher e sou marido de uma só mulher daqui a pouco faz 25 anos de novo que eu sou marido de uma só mulher não tem libertinagem na minha vida agora tem gente que não tem essa coragem de não sendo ter a generosidade humana natural no evangelho de incluir os diferentes porque somos todos filhos de Deus somos todos filhos de Deus meu Deus é tão difícil entender isso eu enviarei o profeta Elias ou o profeta João Batista ou o profeta Caio ou o profeta Henry René na IBAB eu enviarei gente que é de outro tipo é de outro modo é de outra geração fez outras escolhas mas que tem generosidade pra estender o olhar pra dilatar o coração pra incluir a todos os diferentes meu Deus o meu coração se converte a mínios quantos mínios que eu tenho aqui perto de mim gente a quem eu amo que me deu muita tristeza em 2018 por eu ver escolhas anti-evangelho que eles estavam fazendo mas o meu coração não mudou em relação a isso eu continuo amando a quem eu amava meu coração se converteu o tempo todo a petistas radicais que mesmo com toda a corrupção praticada nos governos do PT eles continuavam em estado de adoração ideológica pra com aquilo e eu dizia acordem meus filhos a vida inteira eu falei isso e durante aquele período mais ainda tá tudo registrado assim como com eles também com os mínios coração em Cristo viaja de um polo ao outro das circunstâncias sociais e vai em nome de Jesus amando os diferentes é só essa atitude que pode aproximar é só essa atitude que pode diminuir o gap é só essa atitude de conversão dos pais aos filhos e de conversão dos filhos aos pais que pode salvar a nossa terra de uma maldição e aí a nossa terra